Eu vou mudar a escala e eu me lembro de fazer a casa do Senhor. A série que ligou a luz do óleo, só para me irritar, certo? Ok. O óleo foi trocado esta semana. Está cheio. Está a virar para baixo. É só porque a escola foi por som. Não é assim que o aluno está no mesmo panico. O óleo foi trocado. 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 Não, não foi? Não, a Ana das Orangues. Arangues! Mãe eu não desiste a coroço. Acho que a coro vai ser as Orangues. Agora, o amor? Por que? Hummm, não, acho que vamos estar aqui a Sampar e a Sampar. Agora, é bem-vindo. Obrigado.